A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente Não há mal que nunca se acabe do que do e pra sempre Você não vai desistir, não vai se entregar Deus vai agir e vai te ajudar Se você lutar, a vitória vem Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem Não desista, acredita Deus está aqui para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente Não há mal que nunca se acabe do que do e pra sempre Você não vai desistir, não vai se entregar Deus vai agir e vai te ajudar Se você lutar, a vitória vem Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem Não desista, acredita Deus está aqui para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá Mas quando achar que está tudo perdido Que não vai conseguir, não vai conseguir vencer Deus vai te levantar, você vai ganhar Não desista, acredita Deus está aqui para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá Nunca perca a esperança, um novo dia virá Deus está aqui para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá Mas tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá